Música 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 É, fica muito interessante Música 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 Você está caçando o caule bom? Esse aqui já está bom para retirar. O qual? Esse que caiu? É. É, porque já foi tirada a banana, né? Esse aqui está excelente de bom. Então, mineiro, vamos explicar para a turma. Nós estamos aqui em São Francisco de Javier, né? Nós estamos na propriedade da Miri aqui. Ela faz artesanato com o caule da bananeira. É isso, né? Caule da bananeira. E aí você escolheu esse aqui que já está caído. Já. Podia ser um que está em pé também, não? Não. Isso daqui, na verdade, não pode. Não está no... Ele vai soltar muita água, assim. Não pode. Ah, então é um ponto assim, quando ele já deu o cacho, ele fica no ponto de usar para fazer o artesanato. É, fica bom esse daqui. Esse daqui já está mais seco também. Aí não pode... Tem que estar nem muito verde, nem muito seco de mar. Esse daqui já não pode. Esse daqui vai produzir a banana, né? Tá certo. Mas como é que você aprendeu aqui? Porque a Miri falou para você ou você já sabia isso aí? Ah, eu ponho um pouco lá para o lado de Minas, lá, né? É, você é de que lugar de Minas? Maria da Fé. Então, mineiro, como é que é o seu nome de verdade? Edmar. Edmar, mas você prefere mineiro? Eu prefiro mineiro, né? Então tá bom. Mas e lá o povo usava isso aí para fazer artesanato, não? Não, na minha terra não. Na minha terra mais é a plantação de batata. Batata, é isso mesmo. Batata e a cebola, né? Batata e cebola. É. Mas então você aprendeu aqui? Ah, aprendeu aqui, né? Tá certo. Aqui, na verdade, eu não sabia que tirava essas fibras aqui, né? É, a Mira que foi falar para mim. Que ensinou para você, né? É, que tira essa fibra aqui. Que legal, cara. E aí você não deu vontade de fazer artesanato também, não? Não, por meio não. E a sua esposa, a Alessandra, que está ali atrás, também não quis fazer? É, ela tentou, mas não conseguiu, né? Tentou, mas não deu. Tá certo. É. Tá bom. Bom, então eu vou ver você cortar, depois eu te faço as perguntas, tá bom? Tá bom. Beleza. Aqui. Aí. O tamanho ideal está aqui. Bom? Mas você consegue levar esse enteiro? Conseguro. Porque é pesado isso, né? Não é pesado, não. Não, para você não, né? Não, para mim é não. Para mim seria. Pronto? Vai lá, vai lá. Ih, ó. Aí. Eu vou tentar filmar você aqui, andando de costas. Ah, tá bom. Ô, Alessandra, você vai guiando eu para o caminho aí. Pode vir. Pode vir, né? Que banana que é essa, mineiro? É prata? É, banana prata. Com prata, né? É. Será que é a prata nativa, comum ou não? Eu acho que é comum sim, a nativa. Vamos ver onde que a dona Miriam vai pedir para colocar isso aí, né? Ou você já sabe, é sempre o mesmo lugar? É, eu já sei. É sempre o mesmo lugar. E ela pede para você abrir ou ela que abre? Não, agora é só com ela. Não, agora é só com ela. Agora é só com ela. É. Aí, dona Miriam, já chegou só o talo da bananeira. E aí, olha só com ela. Olha só com ela. Aqui, olha. Muito boa. Muito boa. Mas isso aí não mancha a mesa? Olha, eu costumo trabalhar aqui, nessa mesa aqui, porque ela é maior, né? Cabe o caule. Nossa, Mineiro, que coisa mais maravilhosa. Ele escolheu o especial, Miriam? Putz, caramba, olha esse aqui, olha aqui. Eu fico que nem criança. Ah, o palmito. É, esse é o palmito, né? Vocês comem o palmito também, não? Olha, eu já fiz, mas ele até que ficou bom. A gente faz o primeiro. É, não é igual o palmito, né? Não, não é, mas ele fica gostoso, né? Ô, Mineiro, eu acho que as perguntas que eu queria fazer para você já foram feitas. Obrigada. Obrigado, Mineiro. Se quiser ficar por aqui, fica aí. Não, eu vou pegar, bom, eu tenho que sair para a senhora, para o que? Porque eu tenho que sair para fazer um serviço. Ô, Miriam, vamos te apresentar? Miriam Levinbuque, artesã que está morando em São Francisco Xavier. Isso. Resolveu fazer artesanato com a palha da bananeira. Isso, isso mesmo. Na verdade, o que eu faço aqui é tirar a fibra, né? Apesar de que todo esse caule, ele é aproveitável, tá? Todo ele. Ele é bem aproveitável, porque, por exemplo, essas cascas aqui, você consegue aproveitar, tratar. Apesar de parecer que já está quase podre, né? É, mas tem como usar, sim. E esse aqui, especificamente, ele está muito molhado, tá vendo? Ele vai ter que secar um bocado, então. Ele depois vai ter que secar, ele seca, aí depois que essa fibra secar, aí é que eu vou... Utilizar. Vou fazer o tratamento, tem que fazer o tratamento antes de utilizar. Para tirar fungo, para tirar todas as impurezas da fibra, enfim. Esse tratamento você tem uma opção por fazer mais natural, né? Então, o que você está usando? Então, eu tento fazer ele o mais natural possível, tá? Eu ainda estou buscando, estou buscando alternativas para fazer esse tratamento um pouco menos invasivo e um pouco menos química. Para ser uma coisa sustentável, né? Para ser um pouco mais sustentável, porque eu não tenho... Como é que eu posso te dizer? Eu acho muito difícil ser 100% sustentável, né? É, não dá, porque você está retirando a bananeira do lugar que ela ia virar terra novamente. Exatamente. Já não é, né? Então, assim, é muito complicado, porque assim, a gente não consegue ser 100% sustentável, né? Principalmente porque quando a gente fala em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a gente está falando em social, em econômico e ambiental, né? Então, assim, você fala assim, ah, eu estou fazendo um produto 100% sustentável. Pô, pensa de onde ele veio, para onde ele vai, como que ele é. Aqui dentro do meu terreno eu tenho um bananal, né? Então, eu vou retirando e vou trabalhando com ele, né? Então, Miri, eu tinha perguntado para você, por que você resolveu? Porque você mexia com mandala, você, eu te conheço como sendo artista plástica, né? E por que você foi para essa linha de usar a bananeira? A fibra? A fibra da bananeira. Na verdade, assim, a minha vida, a minha vida profissional, pregressa, foi toda trabalhando em empresas, em indústrias, na área têxtil e de confecção, né? Só depois que eu fui, enfim, fui para a faculdade ser professora, coordenar curso de moda e etc. E aí... Você desenhava padrões de tecidos, é isso? Estampar, essas coisas? Estamparinhos de tecidos, isso. Trabalhei muito tempo com isso e depois eu fui... Opa! Isso aí é o processo mesmo, você vai arrancando essas lascas, é isso? É, por enquanto eu estou tentando tirar algumas partes dela para poder tirar uma casca, né? E começar... Com a mão mesmo que faz. Oi? É com a mão mesmo. É com a mão. Você não está usando faca, é com a mão que faz. É, é com a mão. Então, só terminando de te responder, então assim, eu trabalhei muito com estamparia e aí eu sempre gostei de desenhar mandala, desenhei muito a mandala. E quando eu vim morar aqui, efetivamente, eu estou aqui em São Francisco há 12 anos, mas morando há quase 13 anos, que eu antes já olhava para esse bananá e falava, preciso fazer alguma coisa com esse bananá. Jura? Jura? A bananeira te atraía. Ela já me chamou a atenção, né? Mas você sabia que era possível usar a fibra para fazer artesanato? Eu sabia que dava para usar, por exemplo, a folha para fazer papel, e que é um processo bem demorado esse de fazer papel com a fibra. Eu já tinha visto algumas coisas e comecei a me interessar em fazer mandalas tecidas, né? Porque eu já fiz tear um dia na minha vida lá atrás, enfim. Então, eu estava fazendo mandalas de linha, aí aquilo não me agradava, eu falei, vou começar a fazer de barbante, aí eu comecei a gostar mais porque era um barbante 100% algodão, às vezes tinto, às vezes não, enfim. E aí eu comecei a querer usar uma fibra mais natural. Então, por exemplo, essa fibra que eu tirei aqui, que depois a gente vai tirar mais, é uma fibra que fica nas laterais de cada uma dessas peças. Tem diversas fibras diferentes, dependendo de onde você tira do caldo. Essa daqui é um filé. É o seu filé. É um super filé. E chama filé mesmo, tá? É uma fibra mais mole, ela é mais maleável, ela é resistente, e para tecer mandala, ela é ótima. Perfeita, né? Porque eu comecei desenhando mandalas, mas eu desenvolvi o meu trabalho tecendo mandalas. Uau. Quer dizer, ela saiu do bidimensional para virar tri. E assim, me agrada muito a ideia de, de repente, tirar uma fibra de um caule como esse, de tecer uma mandala que vai, que vai ser, que vai servir para decorar o ambiente energeticamente falando das pessoas, né? Então, eu fico pensando na hora que eu estou tecendo, eu falo, puxa vida, né? Essa mandala vai ser para desenvolver a energia positiva na casa de alguém, né? Então, assim, é um trabalho bastante interessante nessa coisa de colocar intenção, né? Sim. Na mandala. E aí vem da natureza, então você está levando a natureza um pouquinho para a tua casa, né? Então, tem tudo isso. É, quando eu vejo aqueles vasos de flores de plástico, eu falo, eu, 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 eu discrimino as pessoas. Entre os que colocam vasos de flores de plástico e os que colocam flores naturais. É. Preconceito do chico aberto. Então, na verdade, eu acho que assim, aí, aí vai um pouquinho da natureza, né? Para as pessoas. Sim, claro, é. E essa energia que vai para as pessoas é que traz esse desenvolvimento pessoal que é o cerne da mandala, né? Que é desenvolvimento espiritual, físico e emocional. Então, você levar uma coisa trazida da natureza para dentro da tua casa, né? Essa é a ideia e eu faço com essa intenção mesmo, tá? Na verdade, essa questão da mandala, ela é justamente para auxiliar nessa entrada do estado meditativo. Ah, tá. Então, é, o centro da mandala é chamado olho de Deus. Ah, tá. Essas mandalas também foram muito utilizadas na cultura indígena, no Peru, na Bolívia, enfim, nesses, nesses países. Mas é uma coisa intencional? Você ficou sabendo, você foi procurar ou você não faz essa pesquisa? Não, eu faço as pesquisas assim. O que eu vou muito a fundo na minha pesquisa é justamente os benefícios que a mandala traz para o desenvolvimento pessoal. E isso é muito antigo, né? Isso vem de muitos anos. Isso vem da era das cavernas, onde as pessoas, onde desenhavam círculos e símbolos, enfim. Então, o simbolismo da mandala é muito interessante, mas tem muito a ser estudado, né? Muito para ser explorado em relação a isso, em relação às mandalas, né? Antes da gente começar o vídeo, a gente estava conversando e você me falou que na escola, lá atrás, nos bancos escolares, você escutava o professor falar e para você prestar mais atenção, um jeito de você ficar atenta, ligado no que o professor estava falando, era desenhar mandalas. É, exatamente. E assim, as pessoas, eu tenho um amigo meu que me chama de psicopata das mandalas, aliás, não, vários, né? Porque, assim, elas, elas, eu, 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 é como se eu recebesse essas mandalas. E é muito natural. Então, assim, o processo é muito interessante, porque eu estou aqui conversando com você, eu posso sentar e ficar desenhando horas, né? E é uma coisa que vem, é uma coisa muito, mas muito, muito, muito intuitiva. E que me prende a atenção naquilo, naquela conversa que eu estou tendo com você ou com qualquer outra pessoa. Quer dizer, você não sai de onde você está, você, pelo contrário, fica mais presente no que está acontecendo. Exatamente isso que acontece comigo. Parece que ela me traz para cá, né? A mandala me traz para o chão mesmo, né? Ou quando eu estou desenhando e quando eu estou tecendo, ela me traz para uma intenção, para um propósito. Então, parece que são processos diferentes dentro do artesanato e da arte, né? Que aí tem uma confusão entre o desenho ser arte... É, bom, essa aí é uma coisa que eu nunca consegui saber. Senhor, é... Eu olho e acho que aquilo é arte e eu olho e acho que aquilo é artesanato. Aquilo é artesanato, entendi. Agora, para definir por que, eu não vou saber explicar, né? Entendi, é... Normalmente, o artesanato são aquelas coisas que a gente faz... Entende mais para a indústria, né? É... Que é uma peça copiada da outra e tal, né? O que? O artesanato? O artesanato. Não. Não? Não? Isso aqui é artesanato. É. É o contrário. Mas não pode... Ele não tem uma zona de intersecção? Você pode falar do... Aí a gente vai para outra seara, a gente vai para o design. Se quiser, a gente vai ficar horas aqui. Então não. Vamos ficar na parte técnica da brasileira. Aí eu posso chamar outras pessoas também que sabem muito mais que eu. Não, é outro vídeo. Outro vídeo. É, eu estudei um pouco sobre isso, tá? Arte, design, enfim. E agora, fazendo artesanato, eu percebo muito mais essa diferença. Essa coisa da produção industrial, ela entra, ela vem desde a Revolução Industrial, enfim. Não, não que seja industrial, mas assim, tende a indústria porque é uma peça repetida da outra. Ela tem uma função utilitária e que ela precisa ser com aquela forma parecida para poder atender a função. Isso pode ser... Exatamente. Ah, ou... Não necessariamente, exatamente. Elô, vamos fazer outro vídeo, outro dia, vai? Porque senão esse vídeo aqui já era. E aí, essa questão do artesanato é tudo que você vai fazendo manualmente e que não tem uma peça igual a outra. Também não tem, né? O artesanato não tem. O artesanato não tem. Mas a função não é? Ele pode ser, você pode pegar o artesanato, óbvio, eu vou vender uma mandala, eu vou vender uma peça minha, eu faço outros produtos, né? Para decoração vibratória dos ambientes, enfim. Mas ele continua sendo uma peça única, feita à mão, exclusiva, que você não faz uma igual a outra. Então, eu vejo isso muito forte no artesanato. E são culturas, né? Então, você tem as culturas locais, você tem os ribeirinhos lá, né? No norte e nordeste, você... Então, assim, você tem várias culturas locais que desenvolvem o artesanato. E não são peças reproduzidas com essa repetição que você está falando aí, que eu até entendo e que vai virar outro vídeo. Outro vídeo. Vamos para a parte técnica, Dona. Você estava falando desse fio que é o filé, né? Que você usa para tecer as mandalas. Que é uma fibra que eu uso bastante para tecer as mandalas, tá? Esse é um deles. Aí, eu tenho aqui... Eu vou começar a tirar outras fitas. Essas são fitas, tá? Não é o filé mais? Não. O filé está aqui. Inclusive, o filé, eu tenho que cuidar muito bem dele. Ó, aqui eu já tenho outro filé. Ó, tá vendo? Ele sai das laterais de cada uma dessas peças maiores que eu tiro, tá? Ele sai daqui. Daqui para frente, ó, eu estou tirando uma fita aqui, certo? Eu vou pegar a faca, só que a faca... E qual que é a diferença do filé para a fita? É porque o filé é a que está na borda. O filé está na borda e ele é mais maleável. Maleável e resistente, tá? Ele é mais maleável, ele é uma delícia, o filé. Gente, você parece uma costureira pendurando isso aí, sabe? É, né? As minhas fibras. Aí, eu vou precisar de uma faca que eu estava indo mostrar na hora que você me pegou. Então vai lá buscar. Porque eu acho que agora vai vir uma parte que tem aqueles... Como fala? Aqueles alvéolos, não tem? Não, agora... É, eu vou começar a tirar isso aqui, ó. Isso aqui me interessa muito, ó. Tem alguma coisa que não te interessa aí? Não, na verdade, todas essas partes me interessam. Só que eu nem uso todas, né? Ah, é? Porque tem umas que são muito duras que eu vou te mostrar daqui a pouco. Vira composto daí. Que eu... É, vira composto porque eu não consigo... Dar um uso pra elas ainda. Eu não consigo ainda... É... Fazer tudo. Tá. Né? E eu tô me especializando nessas mandalas tecidas, tá? Eu vou pegar... Vai pegar a faca lá, vai lá, vai lá. Já te... Sem pressa. Já retorna. Eu vou mostrar pro povo aqui um pouco do visual. Tá bom. Os cachorrinhos. Ah, você tá trazendo aí as fibras já prontas. Essas são as fibras já prontas. Gente, que linda. Isso aí, sabe o que parece? Aquelas coisas que o pessoal do maracatu usa. É, né? Que lindo isso aqui. Isso aí pra mim já é bonito do jeito que tá. Não é? Você coloca na parede assim pra enfeitar do jeito que tá, né? É, é maravilhosa. A fibra da bananeira é maravilhosa. Então aqui, ó... Tá vendo? Eu vou tirando essas... Essas porções, né? Essas... Tá. Essas cascas dela. Casca por casca. E ela tem várias, você vê? Então aí o filé seria o que tá aqui. É, o filé... É, ó aqui, ó. Ó, ó. Ó, se você puxar, você vai sentir. Você puxa. Puxa ele, ó. Tá vendo? Ele sai... E não quebra, né? Não. Ele não quebra, ele é bem maleável, tá? Quem quer aprender a mexer já sabe isso, já aprendeu uma coisa. Exatamente. Você fez curso pra isso mesmo? Eu fiz um curso, sim, em 2018. E eles ensinaram isso aí do filé também? Ensinaram todo esse processo. Os macetezinhos, né? É. O filé, a fita... E agora eu vou começar a tirar... Aqui, olha, se você ver, ainda tem bastante, tá vendo? Tá, cada uma dessas... Cada... Eu vou ter que ir tirando casca por casca, ó. Tá. É um pouco como no broto de bambu também, é a mesma coisa, é? É. Aqui, por exemplo, eu vou aproveitar essa parte de dentro, porque eu ainda tenho aqui a renda. Então, essa que é linda, que eu falei dos alvéolos, é a renda, né? A renda, olha, a renda é isso aqui, ó. A renda é um desenho natural maravilhoso. É, a renda tá aqui dentro, tá vendo? Por aqui você vê, né, a renda. É, aqui dá pra ter uma ideia dela, né? Exatamente. Então, aqui, ó... Deixa eu pegar uma porquê aqui. Fale. Aqui eu tenho mais uma... Aqui eu tenho mais uma parte, e essa tá muito boa, ó. Putz, que linda, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo é o que sai. Dizem que é pra usar um avental junto, tá? Eu não tô usando um avental, mas... Então você é das minhas. É, quem for fazer isso, coloca um avental, porque isso aqui mancha e já era, tá? É, mancha mesmo, é. Agora, aqui eu vou trabalhando na mesa direto, sempre trabalho aqui, depois que eu termino, aí passo um pano, enfim... É por isso que eu perguntei da mesa, né? Apesar de que teve uma vez que eu deixei o caule aqui, e uma informação importante é que, de preferência, assim que pegar o caule, assim que trouxer o caule, já tirar as fibras, tá? O máximo é um dia, aí depois ele vai apodrecendo, ele vai virando azul, ele escurece, aí não tem como você tirar, tá? E tem que esperar secar bem. Ó o outro filé aqui, ó. Tá indo fácil, ó. Olha que delícia. Ó, esse aqui é um filé, ou mais um filé. Ô Miriam, uma coisa que me ocorreu agora, não teve ninguém que quis aprender com você ainda? Que quis aprender? Sabe o que eu perguntei? Porque tem coisas que talvez seja melhor fazer de dois, né? Ah, sim. E aí você deixaria a pessoa fazendo isso, e você faria outras coisas e tal. Mas olha, eu adoro fazer isso. Ah, tá. Então desculpa. Isso pra mim é uma terapia. Corta, corta. Não venha ajudar a Miriam, por favor. Ah, eu amo fazer isso, porque é uma terapia pra mim. Que legal. E leva um tempo, né? Leva, leva. É um processo que leva um tempo, e eu tenho, assim, muito... Prazer de fazer isso. Prazer e respeito por esse caule, sabe? Porque é uma coisa... Ó, mais um filé. Tá vendo? Sempre da lateral. Não pode descartar isso aqui. Interessante, viu? Aqui tem... Você vai pendurando aí, é o jeito que você faz mesmo. É, eu vou... Porque o filé, assim, é a coisa que eu cuido muito. E na hora de fazer a limpeza dele, na verdade, eu vou juntar alguns e depois eu vou colocar ali no sol, sabe? Porque é no sol que seca mesmo. Ele vai secar no sol, só que... E vai ficar como aqueles ali, que tá pendurado aqui. É, esse já tá pronto pra eu usar. Pra usar, sim. Esse daqui, primeiro eu tenho que secar. Aí depois que secar, aí eu vou fazer um tratamento, que eu vou colocar um pouquinho de... Que é o que eu falei, que eu ainda tô buscando um produto natural. Uma fórmula legal. Mas eu coloco um pouco de bicarbonato de sódio. Vinagre, você falou também. Um pouquinho de vinagre. Não é o ideal, mas é o menos... É menos abrasivo do que ácido bórico, por exemplo, que aí é pesado, né? Então eu vou tentando... Aí, agora eu tô buscando alternativas, né? Alternativas naturais. Quer dizer, se alguém conhecer alguma alternativa natural... Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários, exatamente. Porque é uma limpeza e uma preservação, né? Que você faz, é isso? Exato. E assim, eu sei que é um processo... Eu preciso fazer essa limpeza. Porque senão vai mofar, vai... Vai se desfazer, né? É, vai se desfazer, né? E a ideia é que ele não... A ideia é que seja uma peça que dure um pouco mais. A gente sabe que o artesanato é muito delicado. É uma coisa delicada. Eu uso pra fazer as peças madeira... Como é que chama? Ô, meu Deus. Como é que chama? Madeira de... Não é pinho, é... Pinos daqueles de caixote? Não, não é pinos, também não. De reflorestamento? Como que chama? Gente, que horror. Esqueci o... Depois você lembra. Depois eu vou lembrar. Agora, olha isso. Esse desenho aqui é maravilhoso. E esse desenho fica... E esse desenho, ele fica escuro. Onde ele fica? Ele fica, porque assim, agora eu vou começar a trabalhar essa parte aqui. Mas sabe o que que parece esse desenho aí? Parece feito numa caverna em Marte. Onde eu deixei a tesoura agora? Hoje? Eu não vi tesoura aí, não. Tesoura não. Faca. É uma tesoura, a faca de cabo verde que eu acabei de trazer pra cá. Agora é assim. Vamos lá. Vamos pegar. Cadê aquela que eu falei que tava bonita? Essa. Eu acho que é essa aí, né? E aí... Ah, a faca apareceu. Tá. E aí, o que que é que eu vou fazendo, né? Eu vou... Que processo eu uso? Eu vou tirando, vou tirando o filé. E aí, conforme eu vou olhando pra ela, eu vou... Vou fazendo o restante do trabalho, tá? Então, aqui, ó... Aqui é uma casca que eu não vou usar, né? Então, o seu uso da parte da bananeira é sempre as mandalas ou você faz uma outra coisa? Por enquanto eu tô fazendo as mandalas, mas eu tô fazendo outros testes, né? Pra tecer outras... É, pra tecer outras coisas, mas por enquanto... Eita, quebrou. Você cortou isso aí porque esse pedaço vai descartar, não? É, esse pedaço eu vou descartar porque ele tá muito... Deteriorado, né? É. E na verdade... Danificada, talvez. É, o que eu tô querendo... Aqui já quebrou, né? Eu queria pegar uma inteira. Eu queria pegar ela direto até aqui embaixo. Aqui ela já quebrou, tá vendo? Sim. Mas eu vou tentar usar... É, pega essa... Essa fita, né? É, ó. Aí, eu tenho aqui... Eu posso tentar tirar assim. Não faço... Façam isso, tá? A mão é aqui atrás da faca. Hum. Nunca na frente. Não faço igual a professora. É, exato. Exato. Isso. Mas você falou, ah, se você não ensina e etc. É isso. Isso é uma coisa que eu tenho vontade, tá? Isso tá no meu radar. Pois é, acho muito legal eu passar isso. É, independente de ter alguém pra me ajudar... Aham, você quer passar, né? É, é, eu tô... Já até antes da pandemia, eu tava... Eu tava projetando isso, é. É que é tanta coisa que a gente quer fazer, né? É. Acho que quanto mais velha a gente fica, mais coisa a gente quer fazer. Não sei se é a proximidade do fim que já fala, puxa, vem fácil, antes que termine essa chance aí. Sei lá. Vai saber, né? Agora, Chico, olha, isso aqui é uma parte bem dura, tá? Essa é dura. É, é uma parte bem dura. Tem duas maneiras de você fazer isso, tá? Na verdade, eu tiro essa parte de cima aqui. Depois você tira a lateral. É, depois é que eu tiro aqui, mas normalmente você pode tirar daqui, ó. Na verdade, ó. Tem esse jeito, que é mais fácil, ó. Aqui. Mas nem tá saindo, tá vendo? Às vezes... Ela tá muito fina, talvez. É, tá vendo? Ela tá muito fina aqui. Quer pegar outra? Vamos ver se a gente consegue pegar uma outra. Tá vendo? Olha, porque aí, ó, aqui, ela já... Ah, isso que você quer deixar. Ela fica renda dos dois lados. Aí, é, ela fica renda. Agora, isso daqui é uma fibra que eu posso usar também. Então, o que eu faço? Eu rasco ela aqui em cima. Ah, tá. Gente, você usa praticamente tudo, né? Isso aqui, eu uso. Eu acho que eu até tenho aqui, ó. Ela pronta. É isso aqui. Gente, é tão lindo isso, né? Essa daqui é essa. Tá. E costumam chamar de barriga, essa daqui. Que é uma fibra que eu uso também. Eu vou deixar por aqui, aí ela já vai secando. Essa daqui é uma peça mais dura, tá vendo? Isso aqui o pessoal faz cestaria. Ah, tá. É, com essa parte... Ela tem estrutura, né? Que é uma coisa que, pra mim, ela não tem flexibilidade na hora de construir a mandala. E mesmo ela não podia servir de aro da mandala externo? Daria, né? Daria pra fazer, talvez, alguma coisa assim. É. Né? Pensei nisso, é. É. Pode ser. Eu vou tentar... Esse aqui você já descartou, né? É, na verdade, esse daqui volta pra terra, tá? E... Pra virar bananeiro um dia de novo. Pra virar bananeiro um dia de novo, exatamente. Ou banana, que a gente vai comer. É, exatamente. Mas você falou que esse desenho, ele se mantém. Ele se mantém, é. Mas eu não vi aqui na palha seca, né? Ó, aqui, ó. É tão nobre, essa parte escura. Ela é tão nobre pra mim, isso aqui. E eu consigo tirar tão pouco dela. Ó. Ela fica escura quando seca também. É isso, né? É isso que você tá falando. Por mais que eu trabalhe a limpeza da fibra... Ela vai ficar escura. Ela fica escura também. Então ela vai dar umas manchinhas no meio da mandala, né? E fica maravilhosa. Aqui eu tenho ali pra mostrar pra vocês depois. Vamos mostrar isso aqui. Isso aqui é uma parte da renda seca, né? Não, aqui não tem só renda. Aqui tem barriga. É tudo misturado. Aqui tem barriga. Você não tá vendo renda aqui ainda não. Eu vou tirar. Não, a renda ainda não tem. É. Tá. Eu vou tirar a renda ainda. Vamos ver se... Barriga, tem os nomes, né? É. Agora você vai tentar tirar uma renda sem... Eu vou ver se eu acerto aqui. Que às vezes tem um jeito, sabe? Hoje conta que eu não tô filmando. Quem sabe você consegue mais fácil. Você acha que vai sair, hein? É, essa daqui, na verdade, é a barriga, tá? Essa que vai sair agora, né? Essa é a barriga. Olha que linda. Isso daqui a gente faz a limpeza. Às vezes eu tiro de um jeito, às vezes eu tiro de outro. E eu vou fazendo os testes. Agora aqui eu tô puxando muito, tá vendo? Ela tá ficando muito grossa aqui na barriga. Então eu tenho que tirar ela um pouquinho mais fina, sabe? Pra ela poder... Pra poder sair uma renda mais bonita. Maior, sei lá. Vamos ver. Essas manchas de vermelho que estão aqui, elas vão se manter, não? Elas se mantêm, sim. Elas vão se manter. Vai dar alteração. Vai. E aí, às vezes, as mais claras, elas vão sumindo. Mas essas aqui, elas se mantêm, sim. Isso tem que sair inteiro, tá? Talvez fazendo invertido. A gente pode até tentar fazer invertido. Começar do outro lado pra ver se tá certo. Tá? Eu tento tirar ela assim mais larga, mas o certo é você fazer ela sair mais fina. É, apesar de que conforme você vai tirando, você vê nessa largura aqui, na hora que lavar, que fazer o tratamento, ela vai ficar muito fininha. É. É que eu vou querendo aproveitar ela mais larga. É. Pressiona mais. Pra você fazer uma coisa assim. Exatamente, ó. Agora eu vou tentar, ó, tirar ela dessa parte que é a parte mais dura. Nossa, minha mão não suspeita. Parece que essa faca é um pouco grossa, não é, não? Não, não. Ou essa é boa? Não, ela é boa. Eu trabalho bastante com ela ou com a outra. Vamos ver o que aconteceu. Ah, ó. Agora saiu, né? Agora saiu. Essa é uma renda linda. E ela tá numa largura maravilhosa pra trabalhar. Só que ela dá trabalho, né? De você acertar esse ponto, né? Da fibra. Então, agora você vai colocar no sol. Depois de seca, você vai fazer o tratamento. Isso. Eu vou deixar ela secar primeiro. Depois é que eu vou fazer o tratamento, que é a água, um pouco de vinagre e o... Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, exatamente. Ô, Miriam, parece que eu lembro uma vez que eu vi o pessoal trabalhando em São Bento. Depois que tá seca, palha, algumas vezes eles precisam jogar um pouco d'água, porque a umidade parece que estão nelas mais maleáveis. É isso mesmo? Na hora que eu vou tecer, eu jogo um pouco de água. Agora, tem mais uma coisa que eu acho interessante, que pra você manter essa fibra sem muita... Sem... Pra ela não ficar úmida, pra ela não formar mofo e tal, é colocar folhas de eucalipto aonde você for guardar ela. Tem que tomar muito cuidado com a umidade, né? Senão ela mofa muito rápido. Eu levei um tempo pra descobrir algumas coisas, né? Então, assim, o que que eu preciso fazer pra essa fibra se manter mais tempo? Então, essa é uma dica, né? Você coloca uma folha de eucalipto. Agora eu tô tentando fazer um processo mais natural, então eu tô procurando coisas da natureza que possam me ajudar nisso. Se tem alguma pimenta, alguma coisa, sabe assim? Que possa... Uma coisa natural que ajuda a preservar, né? É, que eu ainda não consegui encontrar. Agora aqui... Essa é a barriga. Essa... Essa... Não, essa é a da casca dura. Da casca dura. A barriga, ela foi saindo aqui, ó. A barriga que saiu. É, a barriga foi saindo aqui e dá pra tirar ela inteira, tá? Porque eu quis muito essa renda, tirar essa renda, mas dá pra você aproveitar bem todas as peças das... A casca dura, então, é a que é mais dura, né? E aí você não consegue tecer com ela, é isso? A casca dura... É, a casca dura é mais pra fazer cestaria, tá? Cestaria, é, tá. É, eu cheguei a fazer algumas peças e tal, mas eu tô preferindo, por enquanto, me dedicar às mandalas mesmo, tecidas, tá? Então, tem mais alguma outra parte que você quer mostrar como é que tira, não? Não, é só isso mesmo. Aqui você vai tirar toda essa... Isso que sobrou da renda, tá? Que é o que você vai poder usar pra... Pra essas outras coisas, né? Você deu a ideia, ah, quem sabe faz uma moldura e tal, eu vou tratar ela e vou tentar fazer uma moldura. Ah, é? Vamos ver como é que ela vai ficar. Agora, com a folha também tratada, dá pra você... Dá pra fazer coisas também. Dá. Por exemplo, tem gente que pega essas folhas e espera secar, e aí encapa caixas, mas aí você precisa usar cola, de todo modo. Então, eu tô tentando... Ao máximo, não usar esses materiais. Agora, tem esse palmito aqui que tá bonito. Esse palmito aqui, ele tá bem... Chamativo. É, só que até eu chegar nele, né? Olha, essa cola aqui, eu vou precisar lavar o chão depois. Então, Miriam, você não quer mostrar você tecendo agora alguma coisa? Eu acho que tá na hora, né? Tá. Ah, você quer mostrar prontas agora? Não, eu posso fazer. É que, na verdade, essa daqui foi teste, tá? Então, ela ainda tem... Ela apresenta alguns problemas que eu tô tentando resolver aqui. Mas o leigo não entende, né, Miriam? É você que tá vendo só. Não, mas tem, viu? Tem. Qual que é ela? Ah, tem algumas coisas aqui de limpeza de fibra ainda. Essa foi uma das primeiras que eu comecei a fazer pra tecer. Não, mas a forma é essa, né? Ah, a forma, sim. Aqui também. Aqui também é um... Aqui eu tive algumas questões. Eu deixei ela no tempo, eu pus no sol, depois coloquei lá dentro. Expus essa mandala aos fungos, a tudo. Pra ver a durabilidade. Pra entender, por exemplo, isso aqui. Por que que isso aqui tá acontecendo, desses fiapos saírem e tal. Pra prevenir tudo isso, né? Então, com essas mandalas aqui, eu tive o aprendizado. Olha, essa daqui, Chico, essa mandala aqui, o centro dela é fibra de bananeira, tá? E o entorno dela é barbante, tá? Muito bonita a combinação, né? Ela tem 40 centímetros de altura. Eu tô fazendo agora, eu comecei a fazer uma de um metro. Uma mandala de um metro. Aqui, ó. Ah, essa? Aqui, ó. Isso tem um metro? Tem um metro. Tá? E... Então, essa daqui vai virar uma de um metro. Ela tem várias... Tem várias maneiras de eu fazer, existem vários pontos, várias técnicas. Ah, mas assim, eu tenho alguns limitantes, né? Por quê? Porque quando eu teço com a fibra de bananeira... Ela tem um comprimento, né? Eu tenho uma fibra. É uma fibra longa até. É legal. Só que... Pra emendar. Eu tenho que emendar, né? Então, você emenda algumas, né? Tá vendo aqui? Tudo isso é emenda. E isso é muito trabalhoso quando você tá fazendo uma pequena, como essa daqui, por exemplo, que eu também já comecei. Opa, quebrou. Ixi, tudo bem. Depois eu corto. Ô, Miriam, você faz com a fibra mais grossa quando você faz uma mandala maior, não? Não, obrigatoriamente. Você vê que aqui embaixo... Eu achei que tá mais grossa. Tá a fibra maior, ó. Tá vendo aqui? Eu achei que até tava. Aqui é uma largura maior da fibra. Né? E aqui tem um pouco de renda aqui no fundo, tá vendo? Esse é o avesso dela. A renda ficou no avesso? Ficou porque na hora de montar a mandala, você monta em duas partes a mandala, né? E aí depois, essa parte do meio é a parte que é mais demorada, por isso que eu preparei ela antes de você vir. Porque ela é preparada com duas varetas, né? E duas varetas. São oito pontas, né? Então eu tenho que fazer uma, um olho de Deus e depois eu faço outro olho de Deus. Tá. E aí eu junto os dois. Uau. É. E aí quando você tá trabalhando com fibra, é muito mais demorado. Sim. Porque a fibra não é como um rolo de barbante, por exemplo. Sim, sim, é. Né? Ela é uma fibra que... Ela tem um limite de comprimento. Exato. Eu não tô com o rolo, eu não tô trabalhando com o rolo. Eu tô trabalhando com... E você tem que esticar, você tem que tomar cuidado pra não esticar de um tanto que vai quebrar. Exatamente. Tem muita coisa, né? Exatamente. Ô Miriam, uma coisa que me ocorreu. Esses pauzinhos aí que tão dando estrutura... Eucalipto, lembrei o nome, tá? Ah, era eucalipto? Eucalipto. Isso aqui, eu preciso pedir pro marceneiro sempre, pra ele fazer pra mim com eucalipto. Ela sai um pouco mais cara com eucalipto, mas ela é mais durável. Ou eucalipto ou bambu. Bambu. Bambu ia ficar legal. Sim, eu já fiz... Eu não tô com o teste aqui, mas eu já fiz mandala com bambu. Sim, sim, eu faço também. Ela fica toda não regular, entendeu? Então... Eu pego os galhos do bambu, eu teço, mas também tô fazendo testes pra descobrir o tratamento do bambu. Porque tem um tratamento também que precisa ser feito no bambu. Você não pode simplesmente pegar o bambu e tecer a mandala com a fibra de bananeiro. Então, o bambu que eu conheço, pra esse tratamento natural, é você colher nos meses mais secos, onde não está chovendo. Aqui na nossa região é maio, junho, julho, agosto. Uma coisa que eu aprendi é que os bichinhos comem o bambu por causa do açúcar, é o amido. Se você deixar ele na água corrente por 10 dias, vai lavar. Você sabe que eu vi isso, sabe aonde? Eu vi um vídeo que era no Cambódia, alguma coisa, algum lugar assim, que eles colocam no rio e deixam lá durante 10 dias o bambu. E aí essa é a limpeza. Lava, lava a substância que o bichinho come. Exatamente. E é natural isso aí, né filha? Exatamente. E é uma coisa assim que eu cheguei a fazer um teste, de tecer uma mandala. Com barbante, com a fibra. Ficou sensacional. Eu não estou com ela aqui, eu levei ela pra... Tem mais uma outra coisa que eu ia falar, o fogo, o tratamento com o fogo. É, também vi isso. O fogo dá certo também. Eu vi, eu vi isso também. Agora, o meu palpite, se não der palpite não é o Chico Abelha. Sim. Você faz com esses pauzinhos aí bem retinhos. E se você pegar galhos de eucalipto que não são tão retos, não ia ficar interessante? Eu faço isso com... Com o bambu. Com o bambu. É, mas assim, mais torto. Eu só não tenho pra te mostrar, mas eu tenho... Mas você tem foto? Se tivesse foto, manda pra mim se você tiver foto dele. Eu acho que eu tenho, eu te mando. Porque eu acho que vai ficar interessante, né? Ele vai ficar um pouco mais orgânico, né? Sim, sim. Eu tenho e eu gosto muito. Eu gosto muito. Ah, tem uma coisa na mandala que é a geometria sagrada. E que isso vem dessa ancestralidade, etc. Então, eu comecei fazendo pensando nessa geometria sagrada. Mas eu também sinto muita vontade de fazer essas que são mais irregulares. de aproveitar o próprio galho que vem da natureza, das árvores, enfim. Então, eu tenho um interesse muito grande nessas pesquisas, né? E aí eu fico fazendo pesquisa, pesquisa, pesquisa. E aí eu não produzo, né? Tá certo. Ah, mas é bom também, né? É, então, e eu tenho essas pequenininhas aqui, ó. Pequenininhas são uma gracinha, né? É, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui você tá misturando com sementes. Sementes de açaí e madeira. E sisal, tá? O que que é isso? Esse açaí não é a jussara ou é a jussara daqui? Não, não é daqui. É açaí, né? É, é açaí mesmo, tá? E isso aqui é uma mandala que é um colar decorativo pra energização de ambientes. Então, você pode colocar um vaso aqui, uma planta, uma flor. Você pode colocar em volta de livros. Então, assim, você coloca os livros e você pode colocar esse colar por cima. Bonito, né? É, fica muito interessante isso. Isso aqui é o quê? É madeira, né? Madeira. Ah, isso aqui é madeira, tá? Sim, é madeira. Mas isso aqui é um produto que eu tenho e que eu faço com barbante também, né? Que eu tenho várias peças em barbante e comecei a fazer essas agora com a fibra de bananeira. Ô, Miriam, você chamou os objetos de produto, né? Então, já me lembrei de foto aqui. Ai, ai. Então, você vende essas coisas? Eu vendo alguns produtos. Os de fibra de bananeira, eu ainda não coloquei à venda. Daí eu fiz uma venda pra uma pessoa que me procurou, que se interessou muito pelo meu trabalho e que trabalha com banana. Faz aquelas bananinhas. Sei. Não é? Aqui? Aqui em São Francisco Xavier. É, a nana banana. Ah, tá. Elas fazem umas bananinhas e ela se interessou muito pelo meu trabalho. E ela encomendou uma mandala. Eu fiz uma mandala pra ela com fibra de bananeira e também tinha barbante, né? Então, eu fico muito feliz com esse trabalho, né? Porque ele tem um vínculo, uma relação. E... Então... E aí, essa foi a venda que eu fiz... Cuidado aí, hein? Não, eu tô vendo. Essa venda que eu fiz pra ela. E aí, eu fico pesquisando, pesquisando e preciso sentar pra efetivamente... Pra realizar, né? Então, eu coloco em algum... Eu vou... Eu já tenho... Já programado pra colocar essas fibras de bananeira ao mesmo tempo na associação dos produtores aqui de São Francisco Xavier e também na Dona Chica, que é um café que tem produtos de São Francisco. Ela sempre me incentivou muito, então eu fiz questão de falar pra ela que eu gostaria de colocar essas mandalas na loja dela pra gente comercializar, né? Então, mas se não, as pessoas podem ter uma ideia desse trabalho. Você tem algum Instagram? Tenho, tenho. O meu Instagram é Miriam, com M no final, Miriam das Mandalas. Miriam das Mandalas. Arroba Miriam das Mandalas, me acha. A gente vai colocar na descrição do vídeo e vai colocar a escritinha aqui pras pessoas poderem achar. E aí, tem os outros objetos que você faz também. Não é só as mandalas. Eu faço... Com a fibra de bananeira, eu faço as mandalas pra decoração... É, mas você pinta também, né? Eu desenho. Desenho, pinta, é. Desenho, mandalas, eu faço... Aí eu faço outras coisas, eu faço... Então, toda a sua arte tá lá, é isso que eu tô querendo saber. Sim, tá tudo lá. Então, eu faço desenho em telas, eu faço alguns acessórios. Agora eu tô me dedicando às mandalas tecidas, né? Com a fibra de bananeira. Tá. A sua energia tá pra isso agora. Tá, a minha energia tá focada na fibra de bananeira e nessas descobertas. Trabalhar com bambu, gostei dessa sua ideia de trabalhar com eucalipto. Gente, eu fiquei com vontade de fazer. Que legal. Sinceramente, porque eu gosto de sair do padrão, né? Aham. Tudo que é no padrão... Ah, então você vai adorar essa mandala que eu fiz. De repente eu vou fazer também. Você vai adorar essa mandala que eu fiz aí com... Com bambu. Com bambu. Ficou muito legal. Muito legal. Muito legal. Maravilhoso. Aqui, 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 aqui. Você quer mostrar mais alguma outra coisa da... Da parede da bananeira ou era isso aí? Eu acho que a gente mostrou tudo. Mostrou tudo. Você mostrou essa peça que tá finalizada. E ela tá bem boa, viu? Ela não deu nenhum fungo, nenhum bicho. Já faz tempo que ela tá pronta, sabe? Eu deixei ela lá dentro, deixei ela fora. E ela segurou bem. E aí, algumas eu faço... Eu tenho alternado a fibra de bananeira com o barbante, porque a fibra eu tenho épocas, né? Pra tirar, pra fazer. Ah, tem isso também, né? É, então, eu tenho épocas, porque quando chove muito, fica muito molhado, eu não consigo... Eu não consigo extrair a fibra. Então, eu misturo com o barbante, e isso tudo aqui, mesmo esse colorido, é barbante, né? E eu misturo com o barbante pra render. Tá. Porque se não, se eu fizer só de bananeira, ela vai ter um custo muito alto, por conta da mão de obra e etc. Não o custo que a natureza me dá, mas é mais o custo da mão de obra mesmo, né? As duas mãos de obra, né? De retirar a fibra e de tecer. Agora, Miriam, um detalhe técnico, né? Você vai se mudar agora pra um lugar que não tem bananeiras. E aí, você já tá de olho nas bananeiras. Já plantamos lá! Não, mas os seus vizinhos têm bananeiras ali, né? Tem, os vizinhos... O Fabiano tem bananeiras. Ótimo, então. Vou lá cantar os vizinhos, mas eu já tô, eu já tô... A gente já tá plantando lá, elas tão pequenininhas, mas logo, logo elas já vão começar a dar fruto e também caule, né? Sim. É, e elas crescem muito rápido, né? E é um lugar aqui que tem muito, né? Muito. E as pessoas usam a banana, né? É, e você usa o caule. Eu uso o caule, as pessoas usam o caule. Ô, Miriam, você falou que tá há 12 anos frequentando aqui São Francisco e há três morando, né? Qual foi o seu maior desafio? Desafio... A coisa mais difícil pra você ficar aqui. Porque você teve um momento que você falou, né? Ah, vou ficar aqui. Foi antes da pandemia, né? A única coisa que eu consigo te dizer que pra mim é um desafio mesmo, de verdade... Ainda é? Não, não dá... você tá perguntando... É, não sei, urbanoide que resolve se instalar na zona rural. No meio rural. Eu não tive nenhuma dificuldade de me adaptar, mas... E a única coisa que me... Que me liga a São Paulo são meus pais e a minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, enfim. Então... Senão aqui é o paraíso. Aqui é o paraíso. Aqui é o paraíso. Não só aqui é o paraíso, mas aqui é o lugar que eu escolhi pra viver. Aqui é o lugar que me acolheu. Essa natureza me acolheu, né? Não tive nenhuma dificuldade com as pessoas, né? As pessoas... Os nativos, não nativos, o que fosse. Então, eu me sinto muito acolhida aqui em São Francisco. Vai vir demais, demais, assim. Eu tenho muita gratidão. Muita gratidão por ter tido essa oportunidade de poder escolher esse lugar pra viver. Legal. O que é isso? Amém. Amém.